O Brasil vai doar mais de 2 milhões de dólares para que 5 países africanos comprem alimentos. A ideia é que esses países implantem programas semelhantes ao brasileiro de aquisição de alimentos. A iniciativa é baseada na compra da produção de pequenos agricultores e a distribuição a famílias carentes. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Priscila, Etiópia, Malaui, Moçambique, Níger e Senegal são os países que vão ser beneficiados pela doação brasileira. Quem explica está ao meu lado é Milton Rondó, coordenador-geral de ações internacionais de combate à fome. Como será feita essa doação a esses países? Na verdade é uma parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, com o diretor-geral Zé Graziano, e o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. 1 milhão e 550 mil vão para a FAO para organizar a produção, distribuição de sementes, compras de implementos agrícolas. E 800 mil são para o Programa Mundial de Alimentos para comprar esses alimentos, principalmente para alimentação escolar. E como a experiência brasileira pode ajudar no âmbito internacional? Eu acho que um dos programas mais exitosos, tanto no governo do presidente Lula, quanto a presidenta Dilma, tem sido o programa de aquisição de alimentos. Você cria um círculo virtuoso, pelo qual você melhora a capacidade nutricional das crianças, você dando alimentação escolar, vamos lembrar no Brasil hoje nós temos 47 milhões de refeições diariamente para os estudantes, de graça. Você melhora a capacidade de aprendizado e você faz desenvolvimento local na medida que você compra da agricultura familiar. Portanto, é um programa que te permite ganhos por todos os lados. E a criança passa a ser vista no contexto da família e no contexto da comunidade. A segurança alimentar da criança depende da segurança alimentar, da família e da segurança alimentar, da comunidade. Agora, o Brasil é um país com forte tradição agrícola. Tem algum risco de que esse projeto que funciona aqui não funcione lá? Olha, o círculo virtuoso, ele tem se provado virtuoso em vários países. Os países da CPLP, por exemplo, os países de língua portuguesa, nós temos colaborado com eles já há 5 anos, com ganhos muito importantes, tanto do ponto de vista da produção, quanto do ponto de vista nutricional, quanto do ponto de vista da aprendizagem. Agora, evidentemente, cada realidade tem de ser tomada, enfim, na sua especificidade. E é isso que é estimulante também. Você vê como é que você pode estar, enfim, participando de uma forma muito paulo-freiriana. Quer dizer, a gente ensina, mas a gente aprende ao mesmo tempo. Nós vamos trazer dessa experiência resultados extraordinários também para o Brasil. Agora, como vai ser o monitoramento da aplicação desses recursos? Quem vai fazer isso? O monitoramento é feito, em primeiro lugar, pelo próprio Sistema das Nações Unidas, porque nós estamos passando recursos para o sistema, que tem todo o seu sistema de monitoramento, e pelo governo brasileiro. Muito obrigada pelas informações. Um milhão e meio de dólares serão destinados para a compra de sementes e fertilizantes. Outros 800 mil dólares serão repassados para organizar as compras e a distribuição desses alimentos às escolas ou instituições mais vulneráveis. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila.